É, rapaziada. Antigamente estava o palhaço aqui, eu, o Zanela e o João Adur. Hoje é exato 6 de maio e está uma loira, a Júlia e a Aninha. Um minuto de silêncio, todo mundo ditando F no chat. Anonymous mandou 5 reais. A Itaspiu a balalaica, aquele inseto está precisando lavar uma louça. Tá, tá mesmo. Valeu, mano, tamo junto. Depois que minha namorada virou youtuber, nós nos distanciamos muito. Antes, nós passávamos o dia todos juntos e agora dificilmente a gente se vê. Pensando nisso, eu decidi alugar uma casa para passar o fim de... Caraca, a casa que eu ia. Que saudade, hein, rapaziada. Foi aqui mesmo que já aconteceu tanta coisa. Semana, somente eu e a minha namorada. Quem sabe assim, nosso relacionamento ainda tem esperança. Olha, que nostalgia, cara. E aí, você acha que ela vai gostar? Claro que... Ah, vai pra puta que pariu, Gil Caetano. Porra, viado, você ganha um milhão por mês, tu vai dar uma caixinha da Nestlé pra ela? Ô, arrombado. Mulher que é mulher, gosta de ovo. Dá um ovo gostoso na cama pra ela. Pô, tu vai botar uma caixinha da Nestlé? Mulher, gosta de ovo. Compra um Kinder gigantesco, dá um ferreiro roxenho, ovo. Porra, porcaria, cara. O que vai, João, vou te falar uma coisa. Se eu fosse homem, eu namoraria... Vai! Você tá se lembra, né? Fala de novo, né? Mas eu namoraria você se eu não gostasse de mulher. É, capaz, tu sabe o quê? Me fala uma coisa. Os caras vão pra passar o fim de semana juntos, o João com a Bia, e levam o Paulinho junto. Alguma coisa não tem de estranho nessa parada? Por que que o Paulinho tá junto com o casal? Não, vai aparecer alguém aí. Vai ter alguém. Imagina o geimão, aparece aí, eu morro. Não, eu não namorei você, mas... Ah, corre, é, pô. Bom... Não, o bagulho tá mó maneiro, você é louco. É, eu acho que ela vai gostar. Claro que vai, eu gosto de... Inclusive, eu acho que já tá na hora de ir embora. Tá na hora de ir pra casa, hein, Paulinho. Valeu, mano, tamo junto. Vai com Deus. Olha quem chegou. Bom, gente, eu acho que já deu pra vocês entenderem o que vai rolar. Esse fim de semana vai ser meu e dela. Só nós dois. Vai ser incrível. Tudo bem, amiga? Oi, meu amor. Que bom que você chegou. Tudo bem. Olha o que eu fiz pra você. O quê? Isso aqui, ué. Construiu a casa, não é o seu inútil. Puta que pariu. Seja específico, seja claro. Ninguém entendeu merda nenhuma disso, cara. É tudo nosso. Sim. Valeu, menina. Mas antes eu queria te falar uma coisa. Não, olha. Você não precisa se preocupar com nada, tá? Eu cuidei de tudo. Eu fiz compras, eu comprei. Vem cá pra você ver. Vai ser só eu e você. Aham, é. Então era sobre isso que eu tinha que falar pra você. Nós dois. Era sobre isso que eu tinha. Olha, amor. Eu sei que intimamente a gente acabou se distanciando um pouco. Acabou. Ela vai falar assim, amor, mas o Paulinho... Não deixa o Paulinho ir embora, amor. Sabe? As coisas acabaram acontecendo muito rápido. E aí a gente não tá passando mais tanto tempo junto. Mas esse fim de semana é só meu e seu. Só eu e você. Sozinho. Como era antigamente. Eu acho que o nosso relacionamento ainda tem... Sabe? Tem chance. É, mas é que eu tenho que falar uma coisa pra você. O que foi? O que foi? Pelo de rato. Não. Puta que pariu. Eu achei que era três. São seis. Arrombado. Pelo de rato. 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 Quem é essa aqui? Ferras, ferras, ferras Ah, mas a casa fica bem melhor Com criança É que você não tinha nem falado que É só eu e você Não, não, eu te falei Que era só nós dois, o que elas estão fazendo aqui? Você não falou, amor, e não tem como eu deixar elas sozinhas Elas estão... É pra isso que você me demitiu, João Caetano? Pra gravar com pelo de rato? Puta que pariu, cara Puta merda Eu ia deixá-las com quem? Onde? Beatriz, mas era pra ser o nosso momento, entendeu? Poxa... Fala, careca Suave, mano, você é foda pra caralho Quer que você mandasse um salve Pros meus amigos Yankinatzev Salve, Yankinatzev Você cantasse parabéns pro meu amigo Saiegão do mal Muito obrigada E quem comeu a Nath digita... Parabéns, Saeguim do mal Felicidade, irmão Deus abençoe O computador mandou 5 reais Visão chat Quem vocês shippam mais? Comentem aí JC e Bia Digita 2 Assassin e Bia Digita A É sobre exatamente sobre isso, meu amor Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Gente, o que que se quebraram? Gente, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Nada, nada, nada O que que tá acontecendo aí? Nada, nada, nada Se quebrou? Se quebrou? Gente, por isso que criança é imprestável Puta que pariu Um minuto de casa E já fez merda Meu Deus Vai lavar uma louça Vai fazer alguma coisa decente Que agregue pro João O vídeo do primo drogado do JC, né, mano Então, mano Esse cara matou o primo do JC, mano No último vídeo Papo reto, mano Assiste aí que tu vai gostar Isso se você não viu, né Tô sabendo que você tá pobre, mano Não tem problema não Já, já, ó Deus melhora a tua vida Certo, irmão? Amém Tamo junto Deus abençoe Matou o cabeção, é? Puta merda Só de brincadeira O cabeção foi de rabo, chat? Não, não, não Pera aí Deixa eu ver Deixa eu ver O que que tá acontecendo aqui? Dá licença Cadê? Não, não, não Vocês não fizeram isso Ah, não Ah O que você fez? Como você fez? Obra de quem? Pelo de rato Parabéns Um minuto de casa E você já fez merda Gênia Um minutinho de casa E você já aprontou E fez bosta Aí o Táspio Em dois anos Apronta Uma vez Pra fazer uma festa E o que acontece Com o Táspio Táspio Seguinte Ninguém mais está te aturando Eu acho que você Chegou a sua hora E você tem que sair Fala a verdade Fala a verdade Ah 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 Jc te despediu Pra abrir um berçário Tá virando Luquinhas Neto Olha Não fala assim Não fala assim Do Jc Como você esbarreu? Como você esbarrou? Tipo Estava na beirinha Daí Sem querer Nossa Essa mulher é tão dramática A pelo de rato Quebra Todas fica Ah 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 Né Fica gritando Ninguém quer ficar vendo grito Quem tem que gritar É ela Que fez a merda As outras Fica quieta Eu hein Homem Homem é assim Sabe como o homem faria? Homem ia esconder o bagulho Jc nem ia sentir pauta Já ia estar no lixo Sumiu Homem não tem esse estiliquinho Táspio O Fimozento Mandou cinco reais Tô mentindo chat Zé da manga Peguei o palhaço Com a Aninha na cama Vou também? Ah Ah Vó Era um presente Que eu tinha comprado pra você Feito com o maior caro É o maior carinho Amor Petriss Você tá ouvindo o que você tá fazendo com a gente? Ah não Pera aí Não, não, não Não, não Chocolate não Nossa Júlia Você é um merda Cara Júlia Regina Desgraçada Puta que pariu Militante Maldita Fedida Nossa senhora Só faz bosta Tá vendo Beatriz Quem acha que essas meninas fede Tita 4? Você conseguiu estragar tudo Tudo que eu preparei pra gente Pô, mas vocês viram como é? O JC ele tá muito estressadinho rapaziada Se estressou comigo e me mandou embora É, tô mentindo chat Pô, as meninas tão se divertindo Ele já Pô, mas você vai matar a Beatriz Porque levou criança Pô, tá de TPM profunda, cara Tá de sacanagem Meu Deus Meu Deus, ele vai pedir em casamento Ele vai dar o anel? Vai Pode Eu acho que eu te devo desculpas, né? Não, tá de boa Passou Pô, mas a Beatriz é o quê? Um canguru? Do nada ela teve sete filhas Porra Sete filhas Do nada Eu já Relaxo Mas você sabe Agora que elas estão ficando comigo Eu preciso cuidar delas, entendeu? Elas estão sobre minha proteção Não tem como eu deixá-las sozinhas Eu amo elas, você sabe Tá, mas é sobre eu Sobre o seu namorado Que canguru tem a ver? Não é o canguru que tem sete filhos por vez? Você esqueceu que você tem um namorado Ah não, é o coelho Falei o bicho errado, militantes Desculpa Namorado? Não, eu não esqueci Poxa, era só pra ser só gente Só eu e você, entendeu? Eu tô tentando Tipo, eu tô fazendo o que eu posso, mas Ah não, é o cavalo marinho Sei lá É sério Eu te desculpo Só cuidado pra não Você não perceber Que Tarde demais Que você tem um namorado Que te ama E E Amor Amor Mas isso é importante pra gente Você sabe o quanto é importante pra mim Minhas meninas E também Você pode Salve, Pinheiro Machado Você também A gente vai aprender Sabe? Como É ser pai Como é ser mãe Isso é bom É importante Bom É, o JC Ele tá estressado Ele tem que, mano Ser como a mãe dele Como a Pathy Como a Lavínia Como a Balalaica Como a Beatriz Ele tem que ser diferente, tá ligado? Ele tá muito estressado Ele tem que ser como as pessoas calmas Tá ligado? Esse jeitinho dele não leva a nada, né Tropa, querido ou não São as suas escolhas, né? Só cuidado pra não esquecer de mim E ser tarde demais Os nossos filhos Eles não são nossos filhos, Beatriz Eles não são seus filhos Mas Eu cuido delas Eu não posso deixar elas Tá bom Mas é o que eu tô te falando É só a gente conversar, entendeu? E pedir pra elas se comportarem Elas vão se comportar Pensa A gente tá num lugar lindo Vamos ficar de boa Tá bom Eu amo você Não parece A gente fica sozinha um pouco, tá? Caralho Eita, porra Essa não foi ótima Mas Depois que essas crianças chegaram na vida dela Parece Quem acha que atualmente o JC tá sem coração nenhum Digita um Tá muito sem coração, cara Que ela esqueceu de mim Não quero parecer o cara bobão Como é que fala? Gado? Não, é... Poxa É meu relacionamento É minha namorada, sabe? Eu tô tentando lutar Para que as coisas derem certo E vocês viram, né, gente? Vocês viram, né? O que é isso? E aí, não vai embora? Caraca, claro que não Eu vi aquela criançada toda saindo do carro Ah, então agora você quer ficar Porque as crianças estão aí Paulinho Vai descansar, cara Essas remelequentas burras E assiste essa merda Não quer assistir? Vai ver a porra do filme do Pelé E o jogo do Corinthians Que eu ia daqui a 10 minutos Que eu também vou ver Mas não enche meu saco, filho da fruta Não enche a porra do meu saco, mano Todo dia eu entro aqui nessa merda Dá pra aguentar um... Táspio de 4 mandou 5 reais Um, eu sei, ele é 4, o ano Tempo, olha, acena, porra, 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 acena, ura Amei! Arnalho O que você quer fazer? Ué, vou fazer o que? Eu tenho uma ideia Se você quiser Eu boto as minhas pregançadas Todas dentro do carro E vou com o teu carro ir embora E levo todo mundo Ah, mano Você acha que é tão simples assim? Você acha que a Beatriz Vai ficar de boa com isso? Nem ferrando. Nem ferrando o que ela vai deixar. Você quer expulsar elas? Não. Eu poderia expulsar elas. Mas é a mesma coisa que assinar o papel de termino de relacionamento. Não tem como você expulsar porque elas são crianças. É impossível. Descamação Pixana. Nós temos que pensar em uma forma de elas quererem ir embora. Como assim? Sei lá. Tranca elas para fora de casa. Bota elas para dormir na calçada. Não adianta você botar esse boné para trás, Paulinho. Para escover o símbolo do OnlyFans, tá? Todo mundo sabe que você usa o boné do OnlyFans. Não, não. Fazer com que elas queiram ir embora. Não a gente quer que elas vão embora. Mas sim, elas quiserem voltar para Londrina. Dr. Boris Urology mandou cinco reais. Dia oito temos cirurgia para aumentar seu micropênis e remover fimose. E me esqueça. Não. Vai aumentar o que já é grande, tá maluco? Ideia genial. Obrigado por não ter ido embora, cara. Vem. Vem, 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 vem. Olha aqui, Paulinho. Tcharam, tchan, tchan. Mano, eu sabia que o JC era o palhaço, mano. Eu acho que ele usou todos os discursos dele para fazer todo mundo acreditar que eu era o palhaço porque ele já tinha a intenção de me mandar embora. Mano, essa fantasia é a mesma fantasia do palhaço, cara. Não faz sentido. Aqui é a resposta, mano. Você está doido, velho? O que você vai fazer? O que eu vou fazer não. O que você vai fazer? Não, 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 não. Paulinho, não, 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 o quê? Você era o palhaço antes. Não adianta você ficar falando não, não, não. Todo mundo sabe que você foi o primeiro palhaço, cara. Eu não vou fazer isso, não. João, é sério, velho. O seu canal, todo mundo pensa que eu sou o palhaço. A gente brigou por causa dessa roupa. Não, não vou vestir isso, não, João, não vou. Pô, João, de novo isso? Ah, é o palhaço. Ih, chat, olha esse olho. Foca no olho. Foca no olho. Foca no olho. Foca no olho. Se você quiser. E aí? É ou não é? Mesma cor de pele? É ou não é o Paulinho o palhaço? Paulinho, por favor, cara, vai dar certo. Você vai assustar elas. Elas vão ter pesadelo. E amanhã, no máximo, até meio-dia, elas vão estar implorando para ir embora. Aí sim, eu vou poder ficar sozinho com a Beatriz. Tá. João, você vai brincando aí com esse negócio de palhaço. Você fica andando com essa roupinha aqui pra cima e pra baixo que você comprou. Aí na hora que o bichão vai aparecer de verdade, aí você vai ficar cheio de medo. Aí eu duvido você acreditar. Paulinho, por favor, só dessa vez, cara. O que você quer que eu faça, João? Sei lá, mano. Só assusta elas. Tá bom. Você é top. Eu assisti um vídeo muito, muito, muito assustador. Qual o vídeo? Qual o vídeo? Qual o vídeo? Vamos ouvir. Vamos ouvir. Sim. Que assustador. Olha, até arreviar de medo. Né? Eita, você é foda, irmão. Mas porra desse JC chato do caralho. Esse gordo tem que fazer uma coisa da vida e ser arrombado, esse gordo do caralho. Cara chato da porra. Tadinha, não xinga o JC. Tadinha, você acha que você sempre fica xingando ele, tadinha? Ele é uma pessoa muito boa, ele me ajudou muito. Não é pra ele ser xingado não, cara. Eu sonhei com ela ontem à noite. Tô tremendo. Tô tremendo. Tô tremendo, Bia. Olha aqui. Mas Vandinha nem dá tanto medo. Sim. Oi, mulher. Olha, vocês acham que Vandinha tá vindo? Sim. Não. Palhaço. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Se não, depois elas não dormem à noite. Não, eu sei, mas é que assim, a gente tá aqui e o palhaço sempre aparece aqui. Tá repreendido? Não, eu não vou dormir. Bia, tá bom pra lá? E a gente tá com medo e não conseguir dormir à noite, a Bia vai ter que dormir comigo e não vai dormir com você. Ah, vá pra puta que pariu. Tá achando que é o quê? A noite é o horário sagrado do JC e da Bia fazer amor. E daí você fica com esses papinhos de ah, pipi, 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 pipi. Ah, vá pra puta que pariu. Na moral. Eu tenho que falar que a Bia não tinha nada pra gente dormir, não é verdade? E a Bia vai ser sua. E você vai ter que deixar a gente dormindo. Deus me livre assim que o palhaço aparece. Porque ele te persegue, tá? É verdade. Se ele aparecer, eu saio correndo. Nem que se fosse pelo rio. Eu saio correndo agora. Eu sei. Quando você vai nos lugares, ele vai junto. Agora sim, deu um arrepio. Então, mas é isso que eu tô falando pra vocês. A gente tá aqui onde o palhaço sempre aparece. Para, João. Chega. Para. Chega, tá? É chato isso. Você sabe que elas são crianças. Eu sei. Mas é que assim, seria ruim se o palhaço aparecesse em 3, 2, 1... Ai, meu Deus. Você tá falando dele, então ele vai aparecer. Para de falar dele. Não, não, não. Para. Gente, é só a brincadeira do João, tá? É, é só a brincadeira do João. É só a brincadeira do João. É só a brincadeira do João. Você tá... Cadê o Paulinho? Ele e o João. Mano... Imagina o Paulinho foi dar um susto nas crianças vestidos de palhaço. Só que o real palhaço apareceu e pegou o Paulinho. Ai seria do caralho. Não é possível, velho. O que ele tá fazendo? Vai se largar todo o meu plano. Paulinho? 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 Ainda vou dar de cavar. Ah, vai tomar no cu. Inacreditável. Ah, mano, eu já comecei a pensar em mil teorias do que poderia acontecer, viado. O cara foi cagar de máscara, mano. Consegui, Lala. Por isso que eu falo, eu saí da mitologia Caetano, a primeira coisa que fizeram. Aviadaram o palhaço. Conseguiram aviadar o palhaço, mano. Tá, tudo beleza, meu? Que lindo. Ixi, querido, né? Olha, eu todo bobinho, viu? Deve ser porque eu vejo teu xeriquinho toda molhado e toda torta para a direita. Se agradece, manda um salve. Salve, cara. Oh, meu Deus, peraí, devagar. Ah... 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 Brincadeira comigo. O que foi? Eu já vou limpar, já vai calmo. Você limpa logo? Oh, você... É sério, Paulinho, você vai se largar todo o meu plano, cara. Paulinho, não, mas não tem muito segredo. Eles estão morrendo. Ai, que nojo. Gente, você não choveu. Ah, droga, é cocô. Você morrendo aqui. Ah, Paulinho, pelo amor... Nossa, que cheiro ruim, mano. Calma, chumbo. Vai lá. Agora eu já apareço. Você é o pior palhaço que eu já vi. Qual que eu já apareço? Agora? Tá, pode te aparecer? Vai, vai, vai. Nossa, meus amigos. Ah, é verdade. Nada bom. Então... E aí, vocês estão falando sobre o quê? O que é que vai fazer o palhaço? O que é 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 o palhaço? Por que mulher tem que ficar falando e mexendo a mão desse jeitinho? Olha essa aqui, ó. Cada palavra que ela fala, ela fica assim, ó. Tá achando que tava indo com o mundo? Porra! Caralho! Olha essa aqui. Olha essa aqui. Meninas. 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 Só meninas. Mas... Olha... Olha a outra tomando um tombo, viado! Ha, 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 ha. Então... Meninas. Só meninas. Mas... Olha... Fazendo uma barata com essa perna aberta. Vai! 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 Vem! Vem! Fecha! Fecha! Segura! 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 Ah! Entra! Entra! Ah! Gibba! Entra! 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 Gente, cuidado! Cuidado! Helio! Ah! Não é possível! Se nós que é raiz adulto ficou com medo do palhaço, as crianças tá rindo! Ela já sabia que era mentira, então, esse palhaço aí do Paulinho. Não é possível, mano As crianças estão rindo Pô, tá de sacanagem, cara Tá horrível isso aí Gente, que p*** é essa, João Caetano? Vai cuidar da minha, vai Eu vou enfrentar ele, eu vou enfrentar ele Não, 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 não Vai pra lá, vai pra lá Eu vou enfrentar ele, vocês vão ver Não, João, eu caí com tudo Não vai atacar vocês, tá? Vocês vão achar? Eu vou expulsar esses palhaços aqui Você é o meu primeiro dia Vem, palhaço Vem que eu vou te enfrentar Vem Poxa Alguém vai ouvir alguma coisa? Paulinho 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 Ah, agora o Paulinho foi pegado pelo Real Palhaço Quer apostar? Deu certo, galera Aí, gente Perfeito Agora elas vão querer ir embora amanhã Eu só preciso achar o Paulinho Pra ele tirar logo a sua roupa Antes que elas vejam Paulinho, cadê você? Certeza O que importa agora É organizar Paulinho? Paulinho? Paulo Ah, não Vem, vem, vem pra cá Não dá, João Por quê? Fui Não, caguei na roupa do palhaço Cara, caguei na roupa do palhaço É inacreditável Mas que porra tá acontecendo aqui, cara? Ô, Paulinho É o Saci Pereira de Três Pernas Que bagunçou você? Conta pra gente Não precisa ter vergonha Ah, não Não, caguei Ah, não, Paulinho Eu falei do que ia pagar Vem logo pra cá Tira essa roupa Eu caguei na roupa do palhaço, João Tá bom, mas tira a roupa Eu vou precisar que você não vá embora hoje Que com certeza agora elas vão pelo horário pra ir embora E aí você dá um jeito Tá Vou fazer a roupa lá no carro Vem, vem, Paulo O João pegou a roupa cagada Isso que é amigo, hein Aí, galera, deu certo Vai, abre logo Abre isso aí, abre isso aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parabéns Gênio Gênio Não dá nada Paulinho Não, não, não Paulinho O que é isso? Essa é a roupa do palhaço Essa é a roupa do palhaço Calma, gente Não é nada Você tá pensando O que você tá fazendo? Não, não foi legal isso, João Porque a gente fez isso com a gente O que é doido? Gente Paulinho, você tá vendo? É que o que é doido Dá isso aqui, vai Dá isso aqui Você tá perdendo Nada, nada, vai Deixa isso aqui pra lá Tá, Paulinho Tá, Paulinho Tá, gente Vocês já descobrimos Tá, agora podem entrar Olha o Paulinho Pagou 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 Olha a minha querendo cheirar a bunda dele Ô sua criança idiota Pelo amor de Deus Vai brincar Tá querendo cheirar a bunda Meu Deus, cara Vai, vamos pra dentro Vai, já deu Eu sei muito bem Tudo o que você tá fazendo Tá bom? Eu sei muito bem O que você tá tentando fazer Mas... Cara, você mesmo vai acabar com a gente Não sou eu E quando a gente tiver filho? Já parou pra pensar? Você vai fazer isso? Tá todo mundo contra o JC Até a mulher dele agora Uhum... Uhum... Ô Bia A pia tá cheia de louça O banheiro parece que é de bontiquim A cama tá toda bagunçada E você ainda vai E ainda vai me vim Também Vai querer assustar? Obrigado pelo seu Eu falei pra você ser mais rápido, mano Vai tomar um banho, vai Cara, vai ser rápido Cheio de bosta na bunda Amor, fala comigo Não, não foi claro É sério, por favor Deixa eu te explicar Por favor Oi, eu sei que eu errei E tal, mas... Poxa... Não saiu como planejado Entende? São Caetano, que feio, né? Que feio Por que que feio? Você foi mais infantil Que as próprias crianças O que é isso? Mas isso aqui... Não era o que a gente havia combinado Isso saiu do controle Entende? Tem tanta coisa que a gente não combina E sai do controle E é a maioria das coisas, né? Ah, e agora? O que eu faço pra me desculpar? Olha, eu não sei Eu acho que a gente... Paulinho? Oi Oi Eu já tomei um banho Vou lavar a roupa, tá? Não Ninguém quer saber, cara! Por que tem que avisar Que vai limpar a bunda, mano? Me fala, pra quê? Taca isso fora, tá louco? Tá fedendo, podre Como é que você fez isso? Foi ele que mandou, Bira Ah, foi ele que mandou? Foi ele Nossa, esse cheiro tá insuportável Pelo amor de Deus É, sabe o que vai? É, é... Pode ir lá lavar então, João? Joga fora Depois eu compro outra, sei lá Só joga... Matias Camargo mandou cinco reais Se fosse eu chamava a porra do Raulzito P Ah... 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 Corta isso Pô Fui você Você? Beatriz, mas... Você que pediu Eu sei, só que me escuta Eu tô fazendo isso pela gente Ah, pela gente? É, tipo... Se você sabe que elas são importantes pra mim Eu sei Olha... Se algo fosse importante pra você Eu ia entender Tem tanta coisa que é importante pra você Que eu não gosto tanto E eu aceito Vamos fazer o seguinte, então Eu vou aceitar Mas você tenta botar essas meninas na linha Queria que a gente tivesse um momento nosso também, entendeu? Pô, sei lá Chama uma babá Chama alguém pra cuidar das crianças Faz qualquer coisa Mas aproveita esse cara também, né? Pô, o cara faz uma piada da hora Chama você O cara quer fazer um Big Team em Snow 200 Daí leva sete crianças É foda também, né? Dá pra entender Eu tô fazendo isso Pra que a gente possa ter esperança No nosso relacionamento, entendeu? É pelo nosso amor, minha vida É pelo nosso amor Tá bom? Ai, caralho Nem fudendo Puta que pariu Ai, fudeu Agora fudeu Vai, fala que sou eu o palhaço agora Fala Fala que sou eu o palhaço agora Fala 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 Fala